E você que procura um seminovo, Audi Sorana agora no Shop2D, olha, esse pátio é maravilhoso. A gente brinca, né? Que é um dos maiores pátios de seminovos importados. É um dos maiores pátios de seminovos Audi do Brasil, hein? 70 carros de estoque, todos com qualidade, procedência, revisados e com garantia, hein? Então se você está procurando um ótimo carro, você vai fazer o seguinte, vai fazer uma visita. Por exemplo, você está procurando A4, várias cores. Eu tenho várias cores, várias motorizações, de 95 a 2000, mecânico, automático, 2.8, 1.8, turbo. A3 também, de 97 a 2000, 1.8, aspirado, 1.8, turbo, automático, mecânico. Avanti, 96, 97, 98, 99. Quer dizer, Audi, aqui você não precisa rodar, você vai encontrar o Audi que você quer com qualidade, hein? E sempre dizendo, nossos carros usados, todos com nota fiscal. E você pode trazer o seu carro usado na troca por um seminovo aqui? Óbvio, sem problema nenhum, eu valio bem o seu carro, faço troca por um troco. E também tem o multibarcas importadas, que eu tenho o Pajero, tem o Explorer, Cherokee, Pajero Diesel, tem o Honda Civic, Mercedes E420, Mercedes C230 Compresso. Tudo isso para você ficar tranquilo na hora de comprar o seu seminovo importado. Aqui você vai encontrar de tudo. Então já anota o endereço e corra para Audi Sorana Seminovos. Avenida Pedroso de Moraes, 1552 em Pinheiros, próxima praça Pan-Americana. E o telefone é 3097-0002, o telefone do Bom Negócio. Vem correndo! Vem embora! Vem embora!